Pessoal, vamos falar sobre a falência da corretora Celsius, o que isso significa para o Bitcoin e para outras criptomoedas e finalmente sobre uma boa notícia, falhou a tentativa de regulamentar criptomoedas aqui no Brasil, vamos entender esse assunto, essas notícias foram sugeridas por Eder Senna, beijo do gordo uó e mais um monte de gente, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Celsius, que é uma das maiores startups de criptomoedas, está falida, entrou com pedido de falência, ou seja, meu amigo, se você tinha dinheiro lá, eu lamento a má notícia, não fique chateado, faz parte, eu já perdi dinheiro, todo mundo já perdeu dinheiro, se você tiver com pensamentos muito depressivos, por favor, procure ajuda, procure seus amigos e familiares, ligue para a linha de prevenção ao suicídio, isso não é brincadeira, Eu sei que tem muita gente desesperada porque perdeu dinheiro com isso daí, né? Mas infelizmente é aquilo que a gente fala, eu não sou maximalista tóxico à toa, eu tenho que ser mais tóxico ainda, tenho que insistir mais ainda, gente, Bitcoin é uma coisa, outras criptomoedas são lixo, então são duas coisas diferentes, olha, Bitcoin, lixo, Bitcoin, shitcoin, entendeu? O que não é Bitcoin é shitcoin, não tem alternativa, eu tenho que ser mais tóxico ainda, eu ainda dava a desculpa de, ah, não, tem de vez em quando, tem algumas criptomoedas que podem ser interessantes, porque não sei o que lá, não sei o que lá, agora o meu posicionamento mudou, meu posicionamento é, não existe nenhuma criptomoeda que não seja Bitcoin e que sirva para alguma coisa, evitem. O que aconteceu com a Celsus? A Celsus era uma empresa que se propunha, era uma DeFi, uma empresa de decentralized finance, que se propunha a ser um banco, você botava o dinheiro lá, ele te dava rendimentos, e aí, vamos combinar, já começa estranho aí, né? Se depois estava Bitcoin e recebia rendimentos de Bitcoin. Pessoal, olha só, não é que não seja possível você ter uma situação em que você empreste Bitcoin e ganhe rendimento em cima disso. A questão é a seguinte, o Bitcoin, ele ainda é uma coisa nova, ainda é uma, a economia que gira em torno do Bitcoin ainda é relativamente pequena, se você comparar com a economia total. Eu tenho uma fé enorme que o Bitcoin vai substituir o dinheiro real, eu falo isso o tempo todo. Agora, ainda estamos longe disso, então o que oferecia a Celsus? Que você poderia depositar Bitcoin, Ethereum ou uma série de outras moedas lá, e ela te remuneraria nessas moedas, ou seja, você ganharia juros em cima disso. E não eram poucos juros, não, eram juros significativos, né? E aí, isso atraiu muita gente, porque o pessoal está acostumado a fazer isso com o banco, né? Banco funciona assim, se você tem uma boa quantidade de reais, uma boa quantidade de dólares, você pode colocar no banco e o banco vai te dar um juros ali, chama-se investimento, você investe e o banco vai te dar aquilo ali, né? Só que parece que a coisa era meio que um esquemão, no final das contas, isso não é incomum dessas empresas de DeFi. E tem muitas que têm ideias interessantes, são coisas que eu acho que no futuro podem ser implementadas no Bitcoin e aí vão funcionar, mas enquanto não for no Bitcoin, eu não botaria nem um centavo meu nisso daí. Estou aumentando meu nível de toxicidade maximalista, não acredito mais em nenhuma criptomoeda que não seja o Bitcoin. Podem existir ideias interessantes, mas na prática, por hora, fujam disso, né? E aí o que aconteceu nesse caso aqui é que parece que era um esquema mesmo, parece que o pessoal, tanto que um dos problemas, chegou a ter uma proposta de bailout, né? Ou seja, de socorro a essa empresa de 6 bilhões de dólares que salvaria a empresa, não teria que decretar falência, mas a empresa teria que revelar todas as transações financeiras. E aí não aceitou, né? E aí faliu, ou seja, tá na cara que tem treta aí, tá na cara que evidentemente se revelassem as transações financeiras, os donos da Celsius iriam pra cadeia, então eles preferiram falir a empresa do que o bailout que tava sendo proposto pra eles, né? Então, realmente, é um negócio complicado, tá vendo? Você poderia botar várias criptomoedas aqui, Bitcoin, Ethereum, USDC, um monte de coisa que seria um Land Stake Pool, todas essas criptomoedas, todas essas iniciativas DeFi tem esses nomes bonitos, assim, de que não, não sei o que é lá, coisa e tal. E as ideias fazem sentido, tá? Não vou dizer que não faz sentido, não. Eu acho que, eu espero que em algum momento isso seja implementado em cima de uma plataforma mais sólida. Mas tenham muito cuidado com isso neste momento. Bitcoin é uma coisa, criptomoedas é outra coisa totalmente diferente, né? E ainda tem, se ainda ver algumas coisas assim, por exemplo, aqui na Infomoney tá falando que após rali inesperado, o Bitcoin recua com o pedido de falência do banco cripto Celsius nos Estados Unidos, né? Olha, eu não sei do que eles estão falando. Se você olhar aqui, o Bitcoin tá mais ou menos estável aqui na faixa dos 20 mil aqui. Ah, porque chegou aqui em determinado momento a 20, 900, quase 21 e coisa e tal. Não sei não, viu? Deu uma subida, deu uma recuperada ao Bitcoin, né? Tava na faixa de 18 e coisa e tal, subiu aqui pros 20, mas tem ficado mais ou menos estável nisso daí, né? O Bitcoin, eu não tenho receio. O Bitcoin cai mesmo, é normal, mas ele vai subir de novo. Como a gente fala, a grande vantagem do Bitcoin é a velocidade com que ele se recupera, né? Caíram recentemente todas as bolsas com a elevação de juros lá nos Estados Unidos, caiu todo mundo, porque o pessoal tira dinheiro disso e bota no tesouro americano, né? Mas o Bitcoin tende a se recuperar mais rápido. Eu não digo mesmo das outras criptomoedas. Ah, mas fulano investiu na criptomoeda Y e ganhou dinheiro. O que você pode ser que você invista numa criptomoeda e ganha dinheiro? Pode ser. Eu só digo pra você, no final é tudo escana. Se tu for rápido, talvez você ganhe dinheiro, mas, meu amigo, não acredite que isso é coisa séria. É muito mais provável você se ferrar numa dessa do que você ganhar dinheiro, né? Bom, e outra coisa que eu digo pra vocês é, o grande problema disso tudo é que sempre que você tem uma baixa na bolsa, você gera isso, né? Enquanto o mercado tá subindo, essas empresas todas estão todas bem, tá todo mundo tendo lucro, tudo tranquilo, todo mundo feliz e satisfeito. É quando o mercado cai é que você descobre, diferencia os homens dos moleques, né? Que você diferencia quem tá realmente pra valer nessa briga e quem tá ali só fazendo molecagem. E aí caiu o negócio, você vê um monte de gente aí sendo dizimada no mercado. Mas não é só isso. Também é ruim o fato de cair o mercado, porque aí também, sabe o que acontece? Os governos começam a ter ideias de regulamentações. Temos que regulamentar. É sempre assim, o pessoal sempre aproveita pra pedir regulamentação. E daí, as Nações Unidas dessa vez falaram que os países em desenvolvimento devem banir anúncios com o Bitcoin e regulamentar carteiras, né? Uma carteira de Bitcoin é como se fosse uma conta no banco que você tem de Bitcoin, né? Só que você pode criar uma muito rápido, né? Se você quiser saber quais são as melhores carteiras, é só vir aqui no site bitcoin.org, que aqui, escolha sua carteira. Pode mudar de inglês pra português aqui do Brasil. Escolha sua carteira. E aqui ele vai mostrar todos os tipos de carteira. Tem um tutorial aqui. Se é carteira pra celular que você quer, pra computador e coisa e tal. Enfim, e qual que é a vantagem da carteira do Bitcoin? É que com aquela carteira você cria ela, você é o dono dela, você pode receber dinheiro, pode mandar dinheiro, mas ela não tem nenhuma ligação com o seu nome. Então, o que as Nações Unidas querem fazer é um plano que até a Europa já fez também, que é banir carteiras anônimas. Ou seja, você só poderia ter carteiras em exchanges, que são lugares em que ela está associada ao seu nome, né? Pra que isso? O motivo é lógico pro Estado ter mais controle. Se ele sabe que aquela carteira é sua, ele sabe quanto dinheiro você tem. Ele tem muito mais facilidade na hora de recuperar esse dinheiro, né? Infelizmente, esse tipo de controle é impossível, não vão conseguir fazer isso. E banir anúncios com Bitcoin é... Olha, eu vou te falar um negócio. Eu vejo tanta gente fazendo propaganda enganosa, fazendo golpe com Bitcoin, que às vezes até acho que seria bom mesmo banir esse tipo de anúncio, né? Mas, não. A verdade é. Do ponto de vista libertário, não tem essa. Tem que deixar o pessoal anunciar mesmo. E é bom que o povo aprende a ficar esperto, não cair em golpe, né? Qualquer um que te prometa rentabilidade absurda, certeza de rentabilidade, meu amigo, tá te enganando. Não tem essa, não. Não caiam nesses golpes, né? Bitcoin não é investimento. Bitcoin é moeda. Você pode até investir em moeda, né? A moeda, se ela sobe de valor, você ganha dinheiro quando ela sobe de valor. Mas ela não é investimento. Ela não tem uma empresa por trás que gere dividendos ou coisa desse gênero. Enfim, então essas são as más notícias. A gente teve uma quedinha aí, ou pelo menos a interrupção da alta do Bitcoin. Palência da Celsius. Muita gente perdeu dinheiro nisso daí. Mas teve uma boa notícia ontem, que foi a Câmara desistiu de votar o projeto das criptomoedas antes do recesso. E isso significa que provavelmente esse projeto só será votado na próxima legislatura, né? Como eu falei pra vocês, o projeto tava pronto pra ir à votação no início de julho. E a gente fez campanha aqui, eu falei em vários vídeos pra não votar, que é uma porcaria. O projeto realmente, além de eu ser contra a regulamentação do Bitcoin, por princípio, o projeto ainda era uma porcaria também, o que é certamente atrasar o mercado aqui no Brasil do Bitcoin em muitos anos, né? Então, felizmente, não passou essa regulamentação. Ótimo. Então, tomara que não passe no resto do ano. Veja, aquilo que eu falei, agora entra o recesso legislativo, depois disso vem a eleição. Então, nessa época, não vai ter chance dessa legislatura, desses deputados atuais, votarem essa lei de novo. Existe algum risco entre o final da eleição e a virada do ano? Porque os deputados assumem, se não me engano, no final de janeiro. Então, ali, entre novembro, dezembro e janeiro, eles poderiam votar alguma coisa. Mas eu não acredito. Essa lei não é mais uma prioridade. E daí, provavelmente, só a próxima legislatura que vai ser eleita nesse ano, e daí vai poder votar alguma coisa nesse sentido mais adiante. Então, isso é uma boa lembrança. Se você for votar esse ano, mesmo você sendo ANCAP, lembra? Ser ANCAP, legal, bacana. Eu também acho totalmente contrário a esse tipo de coisa, essa palhaçada toda aí. A questão toda é você botar a cabeça na terra e falar, não, não vou votar pra não me misturar, não fazer nada. Você tá, na verdade, adotando uma postura covarde, porque, no final das contas, o pessoal socialista vai todo mundo votar. Se você não cuidar de votar em deputados que favoreçam bitcoin, que favoreçam as criptomoedas, no sentido de não regular ou regular de forma bem aberta pra evitar qualquer tipo de controle do Estado sobre isso, você se obtir nesse momento, você vai acabar pagando o preço disso mais adiante. É inevitável. Então, eu aconselho ao pessoal, é lógico, eu reconheço, quem não quer votar é direito seu, ninguém é obrigado a votar, mas eu, sinceramente, aconselho as pessoas a procurarem candidatos que sejam amigos das criptomoedas, que vejam as criptomoedas pelo lado certo, quanto mais longe do Estado, melhor. Regulamentação nenhuma, se possível. Se tiver que ter, a mais aberta possível. Então, é isso daí. Uma boa notícia no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.